Rafael, as reformas econômicas são sempre agarradas pelo mercado financeiro como um pilar para o otimismo. Foi assim em 2018, foi assim em 2019 e em 2020, em muitos desses anos, pouca coisa avançou. Por que você está otimista e acha que em 2021 vai ser diferente e a Bolsa vai deslanchar? Bom, vamos lá, Nenaka. Existe uma força que deve mover, que já está movendo a Bolsa, e por isso que eu estou otimista e olhando para as variáveis de risco, as opções de investimentos, eu vejo o Brasil e nosso mercado aqui como uma das melhores, com certeza, que está um pouco descolado desse cenário de reformas aqui. A gente está falando de uma retomada forte nos Estados Unidos, juros baixos e liquidez global, então a gente tem um excesso de dinheiro no mundo, uma retomada na China muito forte, que está impulsionando as commodities, a gente vê isso no minério de ferro, que acaba se refletindo nas nossas ações, a nossa Bolsa está muito atrelada às commodities. Minério de ferro saiu dos 90 e já bateu os 160 dólares no meio de um ano de crise. Então, tudo isso ajuda a impulsionar. E no meio desse cenário todo, o que a gente vê? Fluxo, o investidor estrangeiro está entrando fortemente no Brasil, está entrando nos emergentes e principalmente no Brasil. A gente viu em novembro um número recorde, entrou com mais de 33 bilhões de reais, em janeiro desse ano, entrou com mais de 20 bilhões. Então, existe um apetite de risco para o investidor global para entrar nos nossos ativos. Por isso que eu acho que a Bolsa, com certeza, aqui é um dos melhores ativos para se estar posicionada. Dumas, Rafael menciona a força externa de crescimento, por exemplo, da China. Isso não abre uma oportunidade para o investidor comprar, por exemplo, ações que exportem muito para a China? Veja, isso abre e, como ele sempre colocou, isso também já está no preço. É só ver como as ações que exportam minério de ferro, os frigoríficos, o que já aconteceu. Não quero entrar em, eventualmente, idiosincrasias de cada uma, porque ele já sabe. Mas o que mais me preocupa é que eu estou com uma espada de Damocles na cabeça, chamada crise fiscal. Então, é muito provável que esse auxílio emergencial vá romper o teto de gasto, a curva de juros vai estipar e o dinheiro que está aqui dentro vai embora e vai para o dólar. E outra, não quer dizer que o fato de eu estar mais conservador não seja para pôr na Bolsa. Num alguém, vamos supor, numa pessoa de suitability, adequação do risco, apetite de risco entre 10% e 30%, eu recomendaria, olha, coloca 10% em ação. Eu acho que, mais que isso, o momento, dado que é o centrão, não é agora. E outra, eu tenho outras alternativas no mundo. Por exemplo, pensa numa debênture, ou seja, num corporate bond da Petrobras, que vence em 2025, paga dólar mais 8,75. Outra, Petrobras, vence em 2025 também, paga 4,75 mais zero. A gente precisa parar com essa mania de ou eu coloco na poupança, ou eu coloco em fundo, ou eu coloco na Bolsa. O brasileiro já aprendeu que dá para investir na Bolsa, mas eu tenho outras possibilidades no mundo, e é isso que a gente tem que aproveitar.